Música Oi, amigas! Oi, pessoal! Tudo bem, amiguinhos? Hoje, a gente... Não, eu que falo, você não, Cássio. A mamãe vai pegar o saco pra vocês verem o que tem dentro. É o saquinho que vê de onde você ganhou esse saquinho, Belinha. Da minha tia. Da escola dela. Deixa eu mostrar aqui pros amiguinhos. Olha, gente, que ela ganhou de lembrancinha lá da escola dela. Vamos abrir? Pega o seu também, Cássia. Que você trouxe da escola, suas coisas. Gente, primeiro ano eu vou abrir. Sabe como é que eu tenho que pegar também, gente? Ah! Tem mais coisa, não tem, filha? Cássia, cadê o pincinho? Senta cá, velha! Tem que chegar mais pra cá, ó. Porque senão não dá pra ele ir bem. Olha aqui. Deixa eu mostrar pros amiguinhos. Olha os amiguinhos que ela ganhou. Veio o lápis, ó. Olha que legal. Na hora que ela abrir, ela mostra, né? Uhum. Pina, é a minha vez de abrir. Eu vou abrir, pessoal. Espera a vez da casa. Tá bem. Quer que a mamãe ajude? Não, mãe, eu sei. Você sabe? É, eu sei. Eu acho que você tirou o lacinho. Deixa a mamãe ajudar. Tá bom, minha mamãe. Esquece. Vai cortar aqui pra você poder abrir. Tá, mãe, deixa que eu corto. Não, cortar é tudo. É, eu vou cortar meu dedo. Vai. Pronto. Agora vem a vez. Gente, eu tô de pirulito. Veio pirulito, ó. Puxa a caixinha daí. Que caixinha bonita. Deixa eu mostrar pros amiguinhos. Olha. Tá amarrado. Olha, amiguinhos, que caixinha bonita. Ela é bonitinha. Mas é feito de papelão, mãe. É de papelão? Vocês que fizeram? Não, mãe. Minha tia, né? Ah, tá. Também tem uma corriga. Mãe, pega a tesoura pra mim que eu tô conseguindo abrir. Não, não é, Ju. Ela veio aqui tomar faquinha. Aí você vai mostrar pros amiguinhos. Isso. Nossa, mas veio bastante. Gente, eu tô também bem felizito. Tem isso. É um doce. Bala. Hum. Mas isso é um doce. Pra você chupar, Isabela. É um doce pra chupar. E também tem bala, tem bala. Fala de morango. Mas isso aqui... O que é isso? É a faquinha. Uma faquinha. Não, filha. Isso aí, na época de mamãe, tinha muito disso aí. Olha aí, mamãe. Isso aqui é pra gente botar depois, ó. Depois a gente bota aqui, ó. Acho que é aqui que encaixa, ó. Eu acho que é aqui, ou esse aqui. Eu sei que ele sai rodando, gente. Isso aqui é tipo uma hélice pra brincar. Depois a mamãe mostra pra você como é que se brinca. Eu tava de mamãe. Nossa, mas quanto doce. Mostra pros seus amiguinhos doce. Vem até o chup-chup. Gente, olha na mesa. Tem muito doce. A capinela vamos chupar. Ah, deu pra Cássia? Não, mas a Cássia tem que mostrar o dela primeiro, meu amor. E vocês ainda tem que abrir o presente do dia das crianças. Depois você chupa. Não adianta, ela quer chupar agora. Então vamos agora dar a vez da Cássia. Chega mais pra cá, meu amor. Senão os amiguinhos não vão conseguir ver. Amiguinhos, sabe quem que fez isso daqui? Foi a minha tia. O nome dela é meu mozinho. A mamãe chega perto e você fala muito baixinho. Fala baixinho. Fala baixinho que nem a mamãe, né? É mesmo. Isso aí é o que, minha filha? É tipo esse negócio, olha. Jogo da velha? Aham. Que legal. Mas o que veio aí? Veio um pitinho de lápis. Que fofo, né? Vamos, vamos. Deixa eu ver. Nossa, do pitinho amarelinho. Meu pitinho amarelinho. Meu pitinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. E vem aquele grito e mais doce. Hum, que gostoso. Esse foi o presentinho que veio da escola? Foi. Agora a mamãe tem a surpresa dela de Dia das Crianças, não é mesmo? Mãe, eu posso ver o vaso como é e é e a boneca, posso? Vamos pegar o seu presente aqui do Dia das Crianças. Depois eu vou abrir. Esse aqui é o da Cássia. E tem o daqui, será que o que é? Meu. Que é da Isabela. E não, não, depois da Cássia. Gente, eu vou abrir o meu como é a bonequinha. E o balquinho. Tem a mamadela. Como é que você sabe? Eu contei caro. Ah, você contou? E eu contei sobre o meu também. Contou? É que a Cássia ajudou a comprar, né? Cássia, fala para os amiguinhos. Eu ajudei a comprar a minha mãe. Cássia foi com a mamãe na rua. Quer que a mamãe ajude, filha? Não, mãe. Não? Bota em cima da amêndoa para ficar melhor. Como a gente vai ocupar. Pode saber o dia, você vai dar xixi. Bota aqui. Porque você consegue tirar melhor. Né? Deixa eu ver como é que a gente ia te dar. Abaixa a cor do meu. Mãe, abaixa. Meu Deus. Não, não, não. Vem. Olha, eu vi o laço dela. Olha aqui o laço dela. Nossa, ela está linda. Você gostou, filha? Mostra para os amiguinhos. Abre para mim, mãe. Abre. Mostra para eles. Amiguinhos. Amiguinhos, ela faz xixi. Ó. É só você dar a mamadeira. Depois, apertando a barriga que ela faz xixi. Ela tem um vasinho. Não desamarrar para mim, mãe. Deixa eu ver se a mamãe já conseguiu tirar isso daqui. É só você dar a mamãe já conseguiu tirar isso daqui. Olha. Olha, veio a mamãe dele também. Só ela tem um vasinho. É uma boneca que faz xixi. Não é assim não. Deixa eu ver se ela faz. Deixa eu ver como é que enche essa mamadeira. Ah, tá. Tem que encher aqui com a água. E a bonequinha faz... Xixi. Você gostou? Gostei. Agora deixa ela fazer xixi? Deixa. Mas enquanto isso, que a mamãe vai enchendo a mamadeira, a Kassia vai abrir o presente dela. Para mostrar aos amiguinhos, né? Amiguinhos, eu acho que... Olha, é uma cinética hoje de animais. Você que escolheu melhor. É mesmo. Minha boneca vai... Olha aqui, minha bebê já está quase aumentada. Olha aqui, eu disse Isabela que o cachorrinho está com a língua. Eu posso curar ele um pouquinho. Você adorou a sua boneca, não? Eu adorei. Olha aqui, o Tessal. Eu sou o Kida, a Tessal, e você... É... Olha o meu coração. Deixa eu ver o meu coração. Deixa eu ver o meu coração. Olha o cachorrinho, é macio. É macio, hein? Bota a mão, ele é macio. Olha o rabinho dele. Olha o rabinho dele. Olha ele, é macio. Vamos tirar aqui tudo. Vamos tirar na rã. Vamos tirar aqui o cachorrinho primeiro. Cachorrinho. Eu amo o cachorrinho, gente. Zabela vai se supor. Quando você crescer, você vai ser o quê? É delicada. É, gente. Ela escolheu, já está indo. Vamos tirar aqui o cachorrinho, né? Aham. Meu, eu tirei o cachorrinho. Gente, esse cachorrinho é muito fofinho. Ele veio no mim, ó. Deixa eu ver o coração dele. O cachorrinho está aí. Deixa eu ver o cachorrinho. Qual é o nome disso aí, Cassi? Que você está usando? Determinário. Não, e o nome desse negócio aí que está no seu ouvido. Qual é o nome? Não sei, irmão. Qual é o nome, hein? Não sei. Estreta as copas. É? É. Deixa eu ver o coração dele. Olha, está batendo. Vocês gostaram? Vamos botar a sua boneca, meu amor, para fazer xixi, para os amiguinhos verem. Olha, eu botei aqui a bacinha para ela fazer o vasinho dela, né? Agora eu deixo ver aqui. Olha, toma aqui, olha. Botei só um pouquinho de água. Nossa, está muito suja esse sorrinho. Você pode examinar também a sua bonequinha. Aqui, olha. Toma. Está muito feio. Olha, vamos tomar a inserção, cachorrinho. Agora sim. Calma, calma. Fia lá no pouquinho, está vendo? No pouquinho, então. Agora você tem que acertar. Oh, não. Quer sair de jeito nenhum. Agora vamos ver a altura dele. A temperatura. A temperatura. Nossa. Tem que virar a mamadeira. Está com muito febre. Muita, muita febre. Agora vamos ver se ela já faz xixi? Deixa eu ver. Ela tem uma barriguinha aqui, olha. Está vendo a barriguinha? Você quer apertar a barriguinha dela para fazer xixi? Nossa, deixa eu tirar. Faz duas mãozinhas. Nossa, também tem que ir. Deixa. Tá, mãe. Bota aqui. Bota aqui. Tá fazendo? Tá fazendo? Essa é só nele. Isso não é, Zezão. Isso que é, Zezão. Deixa a mamãe botar ela para fazer xixi. Assim, olha. Mas eu acho que tem que encher bastante a barriguinha dela. Nossa. Está quase acabando. Gente, a mamãe vai encher ele mais. Ah, não. Você também não deu com a madeira nela. Tem que ir para ela. Deixa eu ver agora se está tudo nipindo. Está nipindo agora. Olha que até isso é uma tisola. Ih, Isabela, está fazendo xixi. Ela fez xixi. Ela fez xixi. Meu Deus, o que é que está fazendo xixi, gente? Meu Deus, eu achei que não. Vocês gostaram, gente, do ir pegar santeio de vocês? Gostei. Agora elas vão ficar aqui com a brincadeira. Vamos mandar um tchau para os amiguinhos? Tchau, amiguinhos. Mais uma vez, gente. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Olha esse cachorrinho na nossa. Meu Deus, meu. Deixa eu examinar eles. E a bebeira. O seu netinho está me deu agora. Agora.